Abertura e novos 6 e aí nada de um a Abaixa, não encaixa, não encaixa, quatro, mais três e mais embaixo, massa com o dedo. Agora, um pouquinho, um pouquinho, mais dois, mais dois, três, dois, um, três, dois, um, vai, Vanessa, vai. Devagar, três, devagar, mais baixo, pede, 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 agora, dois, um, devagar, dois, mais um, não mexe, aposta, três, dois, 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 dr Beio, não mexa, não mexa, não mexa, não mexa.